E aí minha família, tudo beleza com vocês? Então, rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, tem uma trollagem super top pra vocês assistirem, né? O Clayton Silva me trollou novamente, gente, vai tá passando aqui em cima, beleza? Cliquem aí, ou então vinham aqui na descrição e assistam essa trollagem. E aproveita e comenta lá, a gente tá dizendo que veio por mim, beleza? Agora eu vou mandar uma mensagem aqui pro Clayton Silva. Vai ter troco essa trollagem, vai ter troco. E o vídeo de hoje aqui é falando como é a vida do solteiro, entendeu? Como é assim? A vida do solteiro vem a sua vida quando a pessoa namora. Quando a pessoa é solteira, a pessoa tem a liberdade, entendeu? A pessoa não tem aquela preocupação de sair pra qualquer lugar e dar satisfação. Já quando a pessoa namora, claro, se você vai num lugar, você tem que falar com a sua parceira ou com o seu parceiro, pelo menos. Eu penso desse jeito, entendeu? Eu penso desse jeito. Quando você tá solteiro, você é mais livre. Porque assim, cada momento da vida tem um período pra cada coisa, entendeu? Tem época que a gente quer ser, tá namorando com alguém. Vai ter um tempo que a gente também vai querer ser solteiro, entendeu? Eu acho que, assim, todo mundo já teve isso. Não que seja o meu caso. Mas todo mundo já passou por isso. A gente vai ter um tempo pra querer ter, assim, a sua liberdade, entendeu? Mas cada um é que decide a sua vida. Se quer ser solteiro ou se quer ser... Ou ter alguém assim na vida. Mas assim, se ser solteiro é bom, a minha resposta é que... Vamos supor, assim, as diferenças. Se ser solteiro, você não precisa dar satisfações. Se ser solteiro, você pode sair pra qualquer lugar. Se ser solteiro, você tem a sua liberdade. Mas tem aquelas desvantagens, entendeu? Se você tá sentindo um relacionamento, você vai sentir falta da pessoa também. Nem sempre vai ter balada. Nem sempre vai ter festa. Nem sempre vai ter mulher toda hora. Nem sempre vai ter amigo toda hora, entendeu? E vai chegar um momento que você vai estar sozinho. Você vai parar que você vai estar sozinho, entendeu? E lá naquele... Quando você namorava, você sempre tinha a pessoa por perto, entendeu? Você sempre tinha aquela pessoa ao seu lado, entendeu? Pra conversar a qualquer hora. Se fosse passar na rua, saia a qualquer hora, entendeu? Essa aí também é uma das grandes vantagens de você estar solteiro. Agora, se você chegasse pra mim e perguntasse assim... Amor, eu tô num relacionamento que eu não tô me sentindo mais bem. O que é que tu acha assim pra mim? Eu termino meu namoro pra ficar solteira ou então eu continuo namorando? Se eu fosse dar o conselho, eu daria pra tu terminar o relacionamento. Porque tu não tá se sentindo mais bem. O relacionamento já perdeu aquele clima todinho, entendeu? O relacionamento já não é mais como antes. Se tu pedisse o conselho pra mim, não me metendo na tua vida, né? Eu daria pra tu ficar solteira. Porque às vezes a pessoa tá num relacionamento e tá ali só por tá, entendeu? O relacionamento já desgastou todinho e já foi embora. E tá ali só por tá. Lembrando, eu tô falando isso aqui, é só um exemplo. Eu não tô falando do meu relacionamento passado. Mas depois você não chega aqui no comentário e começa a falar disso. A moça tá com a namorada dele só por tá? Não, não era assim. O meu caso é bem diferente, entendeu? O meu caso é totalmente diferente. Tô falando isso aqui, se vocês, algum de vocês aí, você perguntasse isso pra mim, entendeu? Mas respondendo essa pergunta que vocês tanto falam pra mim, ser solteiro, qual é a tua relação agora, como é a vida toda de solteiro? Eu sou normal, entendeu? Com todo mundo. Eu saio, me divisto, entendeu? Essa pergunta que vocês tão mandando muito pra mim. Você já tá com outra pessoa? Eu não tô com outra pessoa, não. Eu não tô com outra pessoa, não tô ficando com ninguém, não tô namorando com ninguém. E eu tô vivendo minha vida, entendeu? O que for pra ser, vai vir. O que for pra ser, será. Sou um cara normal, gosto de sair, como todo mundo que é solteiro, curtir sua vida. E eu acho que a vida de solteiro, assim, não é que é boa, entendeu? É que é, vamos supor, assim, alguma coisa que é do momento, entendeu? Você tá ali feliz, tá normal, de boa, entendeu? Você vai lá numa festa, entendeu? Mas quando chega em casa, não vai ser a mesma coisa, entendeu? É só um momento. Eu acho que a vida de solteiro é isso. É só um momento, entendeu? Você pode tá ali, vai ficar com a menina, beleza. Mas quando volta pra casa, você não vai tá mais com a menina. A menina não vai tá nada a ver com você. A menina já pode tá ficando com o outro amanhã, entendeu? Ou você também pode tá ficando com o outro amanhã. Então eu acho que a vida de solteiro, assim, é só um momento. Se eu fosse pra preferir, assim, uma vida de solteiro versus namorando, eu acho que eu preferia a de namorados, porque ia tá muito tempo, assim, acostumado, entendeu? Ficar com a pessoa por muito tempo, sair com a pessoa, morar com a pessoa. Se eu fosse escolher, se eu fosse escolher, eu escolhia ter outra namorada. Mas como eu não quero namorar por agora, eu vou viver minha vida, assim, de solteiro. Sozinho. Mas esse é a vaziada, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo. Comenta aqui qual o próximo vídeo que tu quer aqui no canal, beleza? Então esse é a vaziada, tamo junto. Valeu, não se esquece de se inscrever lá no canal do Cleiton Silva, beleza? O link vai tá aqui embaixo, vai tá aparecendo por aqui também. Valeu, tamo junto. Valeu e até os próximos vídeos, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.